Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos preparar o pistão 80mm do Murilo da ML e o cabeçote Peguei um cabeçote, uma parada que foi suicidado aqui para fazer a recuperação dele, bora para o vídeo Então o Cauê está aqui ó, com o cabeçote, é o que? É o que? É o Fênix, porque é Fênix? É que vai, tá morto né, tem que ressuscitar ele É, então é, é, vai nascer assim rapaziada, olha aqui ó, então esse aqui é um cabeçote que foi quebrado, quebrou a válvula de escape, quebrou a válvula de admissão Só que o cabeçote já está com os dutos prontos, tá vendo ó, então a gente já está com o caminho meio andado aqui, não precisa fazer os dutos né E está aqui o pistão, então qual que é o passo? É, já vou tornear esse pistão também, deixar ele com uma taxa bem legal, essa moto vai andar no metanol E fazer o squish aqui na câmera de combustão, mas o primeiro passo é recuperar as válvulas né, fazer o assentamento da válvula, depois a gente, o squish a gente faz no torno Aqui a vela, ela amassou tudo aqui, muitos motores quando quebra, o pessoal já, já na agonia, já querendo saber o que aconteceu Antes de desmontar a parte de cima, o cara já pega e já arranca a vela, se não tivesse arrancado a vela aqui, nós ia arrebentar tudinho a rosca aqui É mesmo, porque ela está passando um pouquinho para fora aqui né, então serve a desbastar aqui e depois arrancar a vela Isso, você aprendeu É, no outro, aquele do Léo lá, estava assim também, eu falei mano, se eu arrancar a vela aqui, vai arrancar toda a rosca junto mano, eu falei o que? É, melhor já dar uma desbastada aqui Então agora é o que você Depois que a gente fizer aqui a, 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 a gente fica aqui do, das sedes aqui e vê o tamanho que vai ficar as válvulas, ela já tira a medida aqui e já faz as cabras E que tamanho que vai usar de válvulas de cabeçote hein, Cô? Vai dar uma novidade aí Vai ser grande né? É, é grande É, pistãozinho 80 tá rapaziada, ó, pistão 80 de BMW S1000RR E mano, as válvulas, eu acho que vai ser meio que adolosa as válvulas de cabeçote aqui hein Daqui a pouco nós mostramos Top, beleza então Você vai desbastar agora aqui pra É, eu vou desbastar aqui pra gente poder conseguir tirar a vela Então fechou então Então mete o pau aí que eu vou filmar aqui tudo, agora hoje não quero trabalhar não Beleza Aí se me quebra hein Aí quebra, aí quebra o pistão né Aí se me quebra Aí não te quebra, aí quebra o pistão mesmo Ó, como eu tirou o grosseiro aqui rapaziada, pra ver que ele já desbastou aqui a vela Pra poder tirar a vela Agora eu vou pôr duas válvulas velhas aqui, pra gente tirar as rebarbas que ficou aqui da bolha, tá ligado? As rebarbinhas aqui ó Aí ó Vocês viram no último vídeo do cabeçote que eu fiz de 67, tava todo detonado e o cabeçote ficou zero Então esse daqui vai ser a mesma coisa O cabeçote vai estar zero, viu rapaziada, você vai ver Olha o tamanho do buraco que fez ali Motão que quebrou, quebrou com força mesmo hein Deus E aí Cauê, essa técnica é martelinha de ouro agora? É, martelinha de... é, fendinho de ouro Fendinho de ouro? Fendinho de ouro Rapaz, eu tenho um martelinho de ouro Aqui tem a fendinha e o ferro de ouro ó Rapaz, mas cadê aquele buraco que tinha aí? É filho, tampou Já era? Já era Dá pra ver ele ainda mais bem... Ah, mas depois que dá uma torneada ali no torno, fazer a bolha ali, vai ficar top mano É rapaziada, devagarzinho tá saindo, o cabeçote tá sendo recuperado Aqui é igual restaurar carro velho A gente podia colocar ele na solda lá e soldar ele, porém ia dilatar demais aqui Era perigoso, não ia perder a sede A sede já tá fina já, a sede já tá muito fina já Então, vamos devagarzinho aqui Então a gente já pegou um cabeçote já meio andado Porque começar um do zero, pra fazer um valvulão aqui Não é fácil mano, é vários dias de trampo Então esse cabeçote aqui a gente vai deixar ele pronto e em coisa de uma hora, duas horas tá pronto Aí ó E aí mano Top né, depois a gente vai planar, fazer tudo bonitinho aqui, vai ficar top mesmo o negócio Depois ninguém nem vai saber, mas é que a gente diz aí Entendeu? Aí E aí, devagarzinho tá saindo Rapaziada, enquanto o Cauê vai terminando esse cabeçote Eu vou agilizar as cavas aqui mano Certo? Vou ali agora na Mânica Fazer um pouco de cava nesse pistão Eu sou ansioso mano, não vejo a hora de ver esse motorzão funcionando, doido Olha aqui Então eu vou prender aqui e já volto a mostrar pra vocês Rapaziada, já tá aqui no jeito já Vou tirar a máscara aqui porque tô no vídeo e não vai passar covid né Eu também não tô com covid, então não dá pra passar Vamos começar na cava de admissão aqui Deixa eu só dar uma linhadinha pra você calmar esse artinho aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vai lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o ôtinho Eu fiz um pouquinho aqui Esses que estão aqui geralmente eles furam embaixo não tá soldado, então não vou fazer muita cava aqui pra não furar a pistão, que eu não quero soldar aqui porque senão os pistões estão deixando a turma. Vou fazer agora o lado de escape aqui, depois eu vou medir certinho lá no final que o cabeçal estiver pronto e ver a posição, mas como eu já sei o tamanho que eu vou usar lá, eu já sei a posição que vai ficar as cava aqui ó, ela gira aqui, o gabarito aqui é top né, vamos fazer, pra fazer cava hein, aí ó, virei, tá pronto né, vai ficar igual os ângulos aqui já ó galera, Então, cava aqui, ó, de escape, aqui é cava de escape, aqui ficou meio torto aqui, mas só que aqui não tá afundado, aqui só tá, só marcou aqui, tá? Depois eu vou reforçar essa cava aqui, que essa cava vai ser maior, então fiz só um pouquinho ela aqui, depois eu vou terminar de acertar ela, porque agora a escape aqui tá bom, porque a escape aqui vai usar uma válvula de 30mm, o escape, já admissão, vocês vão ver o tamanho da válvula ali, é mais de 35mm da válvula, então eu vou ter que fazer mais puxado pra esses cantos aqui, a válvula aqui, certo? É só pra mostrar um pouco pra vocês, vamos voltar no cabeçote pra ver como que tá. Aí rapaziada, agora eu tô terminando no cabeçote aqui, puta porra, mano! Ô louca, oi! Esse fogo branco eu conheço, hein, mano? Oxi! Ó, aqui lá não tem dó não, porque aí eu coloquei até válvula de titânio pra poder matar. Você pôs a válvula de titânio de cobaia aí pra... Não tem problema não. Rapaz, esse cara é doido mesmo, mano. Quer dizer que válvula de titânio não vale nada, então, olha, olha que vai ter bastante jogado aí. A válvula não tem dó mesmo. Não tem dó mesmo? Rapaziada, olha aqui como que tá ficando o cabeçote, olha aqui. Aí já deu um talento bem talentoso mesmo, filho, no trem. Olha aí, ó, ó, já desbastou aqui, tirou aquele buraco, deu um talentinho na bolha. Primeiro passo, deu um talentinho na bolha, depois a gente vai fazer todos os procedimentos de adiantar o cabeçote, tudo bonitinho. E agora o foco é meter o pau aqui na sede, hein, Cauê? Não, não vou meter o pau, né, ó. Aí, ó. Só dou uma limpada finalizada na bolha, pra nós começar a fazer a sede e não precisar mais mexer na bolha, mano, porque senão, com a sede nova, você vai mexer na bolha e acaba marcando tudo aí a sede de novo. Certo? E o cabelo, e o pistão tá aqui, ó. Ó, então agora já tá tudo pronto, finalizado, ó. Olha o tamanho da cava, rapaz. Só pela cava que tamanho que é a válvula, será, hein, Cauê? Hã, rapaz, e aqui, ó, a válvula é 2022, hein? É 2022? É. Rapaz, olha o tamanho dessa cava aqui, da admissão. Rigo, ó, acho que eu tô filé, ó. A admissão e escape, rapaz, olha isso. Pessoalzão de S1000. É, eu não vou rebaixar ele agora, eu ia baixar ele no torno ali, mas eu não vou, porque eu vou, eu vou fazer primeiro o vira-brequim, fazer uma pré-montagem, aí eu vou ver o tanto que eu vou ter que tirar dele certinho. Fechou, rapaziada? Vamos ver aqui agora o Cauê, ó. Ó que a fita aí, Cauê. Ô, pão doido. Esse guia aqui, ó. Tá trincado. Tem um guia trincado? Tem. Ah, já vamos trocar ele, então, já antes de fazer o trampo da sede, certo? Então, vou pegar o guia ali e meter marcha. Ha, ha, olha aqui ainda, de ouro ainda, Cauê, ó. Nossa, eu vou colocar um guia de ouro. De ouro, filho, esse é o de ouro ainda. Então, agora, o trampo é diminuir o guia. Esse guia aqui tá mandando sem retentor. Você vai querer andar com retentor ou sem retentor? Vai ser o modo dia-a-dia, né, mano? É, o 67 de dia-a-dia tá sem retentor. Tipo assim, não vou usar muito comando grande. Ah, então, a gente dá pra usar o retentor, né? Ah, você quer saber, mano? A ML sempre fumou a vida toda, mano. Mete o pau, é sem retentor, filho. Fumou a vida inteira, vai querer parar de fumar logo agora, pôs de velho, mano? É, já fumou a vida inteira. Já estragou o pulmão, já tá na móia já mesmo. Deixa eu continuar fumando. Se lasca o Murilo, ele vai andar com essa moto final de semana e olha lá ainda. Aí, ó, guiazão. Já faz o trampinho ali já pra fumar menos, né? Fazer o biquinho aí. Já era. Vamos fazer um comandaço aqui, sim. Rapaziada, então, o Cauê vai fazer agora o rasgo da trava, tá? Vou arrancar essa trava aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa trava aqui é onde limita a altura do guia, tá? Então, o Cauê vai fazer a trava lá, lá. É na serrinha, ó. Certo, ó. Ele vai arrancar essa trava e pôr lá no guia. Ó, o Cauê tá fazendo o biquinho ali do guia, ó. O Cauê, enquanto isso, eu vou pôr o cabeçote pra esquentar ali, vejou? Pode ser, pode. Rapaziada, então, fogãozão aqui, ó. Vou esquentar aqui a parte pra pôr o guia, e tal. Essa é a parte do guia aqui, certo? Então, marcha. Bicho, isso é que acabou não. Acabou o gás, não, doidoão. Aí, ó, esquentar aqui. Deixar esquentar essa parte aqui. O Cauê tá terminando o guia ali, a gente vai pôr no congelador o guia, e depois volta. Rapaziada, então o cabeçote tá aqui, depois de vários minutos. Quer dizer, já tá mais de uma hora esse cabeçote aqui, né, mano? Você que não esqueceu dele aqui. Nós esquecemos do cabeçote aqui, rapaziada. Você tá doido agora. Pode apagar o fogo aqui já? Pode. Vai, bate aqui, bate aqui. Vai que ser mesmo, corre. Ser de fogão mesmo. Então, se você tá na sua casa, no fogão da sua mãe, é fácil. Fácil de resolver, ó. Olha, ó. Gelo. Nossa, o meu bati com gelo e tudo, mano, o outro cabeçote que eu fiz. Então vai, mete o pau aí. Cadê, cadê o batedouro? Vai, aí. Aqui, rapaziada, ó. Colocou. Marcelo. Isso é mesmo, ó. Ó. Esse aí, entrou gostoso, hein? Você tá doido. Nem precisa bater a bolha. Não sai daí nunca mais, ó. Não sai nunca mais, filho. Pode esquecer, ó. Esse já era, esse não sai nunca mais. É isso aí, galera. Agora, esperar esfriar e pau. Rapaziada, ó. Cabeçote já esfriou, já tá aqui no gabarito. E, ó, agora vai começar os trampos da sede. Eu poderia estar fazendo naquela máquina ali, que ela faz o mesmo serviço. Só que, como é só um tapinho aqui, a máquina ali é perigoso ela arrancar a sede inteira aqui. Aí vai passar aqui o... A pastilha ali de 30 grau, pra acertar aqui. E depois vai fazer o 45 grau. Que é o assentamento de válvula, tá? Ó. Top, top, top. Foi uma ferramentinha aqui, essensacional. Existe essa palavra? Essensacional? Você ia falar essencial, né? É, então, entendeu? É essencial com essacional. Entendeu, né? É dois em um essa coisa. É, mas essa ferramenta é três em dez. É quatro a sete essa ferramenta aqui, ó. Uns quatro a sete. Uns quatro a sete, ó. E assim vai, ó. É sede com alumínio, vai arrancando tudo o trem aqui. Rapaziada, ó. O Cauê já fez um lado. Já passou o 45 grau aqui na escape. Pronto só pra acertar a válvula. E é isso aí, mano. O bagulho vai ficar top, cabeçote, ó. Agora, né, esse daqui é o guia que a gente prensou. Como a gente prensa ele, nunca ele vai ficar na mesma posição. Certo. Então agora é a hora da gente retificar pra poder corrigir o que... Vai corrigir, né? Então, mesma coisa aqui, vai começar com 30 grau, né? Aí depois vai passar o 45 pra poder fazer o assentamento da válvula aí, certo? Rapaziada, ó. O Cauê acabou de finalizar aqui a sede, certo? Agora é só fazer o assentamento de válvula. Só que a válvula a gente vai precisar diminuir, mano. Porque ficou com pouca margem de assentamento aqui. Na verdade, a válvula tá maior que a sede aqui, entendeu? Então a gente vai ter que diminuir um pouco a válvula, ó. O Cauê já deixou no jeito aqui a válvula. Olha aqui, ó. A válvula vai diminuir pra acho que 35 milímetros, mano. Olha aqui. Tá bom. Diminuimento de válvula, né, Cauê? Então, a Cauê já diminuiu a válvula aqui. Diminuiu mais ou menos acho que 2 milímetros, né, Cauê? É, ela tinha 46... Ah, ela tinha 36. 36. Agora ela tem 44 e meio. Então foi 1 milímetro e meio que diminuiu aí. 1 milímetro e meio. Então é isso aí. Agora o Cauê vai fazer o ângulo de 45 graus aqui. Depois a gente vai ir lá pro cabeçote, terminar aquele cabeçote lá. E essas válvulas terminam ou não terminam, bicho? Tô louco. Ó. Top já? Fiz um cromeamento na mão, ó. Rapaz do céu, doido. E o cabeçote aqui já tá filerado também já? Então, a gente já fez... 45 graus. Nossa, fez até as beiradas aqui já, tudo bonitinho. É isso aí que tá uma chocadinha aqui, mas é porque não vai entrar com... Não é, vai entrar agora. Então, já tá as duas válvulas, ó. 30, 35. 35, 34 e meio na verdade, né? Você lembra que a válvula que a gente estava lá era 36, né? Isso. Aí a gente usinou ela, tudo. Deixa eu ver, mostra ela como era. Ela era assim, ó. Olha aí, rapaziada. Lembra que eu usinei ela? Eu vou te mostrar o peso ali que ficou, a diferença que deu de peso. É mesmo? É. Então vamos lá prender o cabeçote no torno e já faz esses trampos, já, pra mostrar o cabeçote finalizado, pronto pra vocês verem. Olha aqui. Que coisa mais top, rapaziada. Pode ver que tá feião assim, mas vai pôr no torno ali agora. E a gente vai fazer um squish pro pistão 80 milímetros. Vamos então, primeiramente, pesar as válvulas. Essa daqui é a válvula original. Original zona. Certo. 44 gramas. E essa outra válvula é original, feito o trono, mas sem cortar. Ela tá ao tamanho... Sem cortar ainda, ainda vai eliminar a operação ainda. Tá ao tamanho normal ainda. Olha a diferença de altura, ó. É, vai ter que cortar ela com a tamanho da outra. É isso aí. Vamos ver. Nossa, mano. Sem cortar. Caraca, ué. 44 a 37. 7, mano. 7, certo? 7. É isso mesmo? 7 gramas, né, mano? É isso mesmo, é isso mesmo. Rapaz, então agora a coisa vai prender aqui e fazer o squish pro pistão. Aqui tá o pistão. Pode ver que o cabeçote aqui não tá o tamanho, né? Tá pequenininha a câmera ali, ó. A gente vai puxar pra... E depois eu vou fazer o mesmo desenho no pistão, tá ligado? Já tem um pouquinho aqui de... Mais ou menos aqui uns 45 graus no pistão aqui, ó. Mas eu vou fazer ele... Vocês vão ver, mano. Vai ficar top o trem. Rapaziada, então o Cauê já prendeu o cabeçote no torno. Já fez uma marcação aqui pra achar o centro ali da câmera, da bola. Ela tá tornando, tá vendo? Ah, aí você vai fazer o alinhamento agora. Fazer uma alinhação, ó. Certo? Agora eu vou fazer a alinhação e vocês vai ver o resultado desse cabeçote. Tá com o martelinho. Aí, rapaziada, aí comece os cavacos, ó. Quando vai começar fazendo a bolha primeiro, tá vendo? Olha, aqui não vai ficando, mano. O cabeçotão jateado, ó. Ah, lembrando que antes eu não mostrei pra vocês, mas eu dei uma jateada no cabeçote pra ficar filé. E na hora de eu sentar a válvula ali, ó. R$ 79,5. Você quer qual medida? R$ 80,5. R$ 80,5 tá bom. Vou sentar a válvula ali. Eu consigo ver certinho onde tá pegando o sentamento. Não tá, tá ligado? Agora vai segurando, vai segurando o espelhamento aí, ó. Olá, lá. Olá, lá. Olá, lá. Olha o espelho, olha o espelho Espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Quem vai ficar mais bonito que esse cabeçote Olha aí rapaziada como ficou o cabeçote Certo, vou tirar ele daqui agora E mostrar ele com as válvulas Rapaziada então Cabeçote finalizado Olha isso daqui Olha aqui os dutos Você tá doido Certo Então cadê o pistão mano Só pra nós medir o pistão como vai ficar aqui Vai pegar o pistão ali pra vocês terem uma noção Como que vai ficar o pistão aqui Olha aí rapaziada Certo mano Mas eu vou copiar agora o ângulo que foi feito no cabeçote Pro pistão Certo Então o próximo vídeo agora É verdadeira fênix hein Hã? É verdadeira fênix É verdadeira fênix Você viu? Renasceu das cinzas mano O vídeo tava matadíssimo Olha aqui rapaziada Tava matado o cabeçote Então mais um cabeçote recuperado Esse daqui válvula 34,5 por 29 Certo Coisa linda de viver Então o próximo passo A gente vai fazer um big block o que? Genérico Big block genérico Melhor Aqueles caseiros mas genéricos Aqueles caseiros que funcionam Certo rapaziada Então é isso aí Até o próximo vídeo E tchau Obrigado Tchau 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 Tchau